Eu converso mais uma vez com esse grande artista do Brasil, Nando Moreno, que dessa vez se apresenta em Araguainha. Rapaz, seja bem-vindo, prazer falar contigo mais uma vez. Ô meu irmão, prazer pra mim estar com você mais uma vez. Depois de tantas entrevistas, mais um aqui em Araguainha, essa cidade maravilhosa. Hoje vamos fazer aquele show que a galera já tá acostumado, mas com novidades. O meu novo DVD vai ser muito bom o negócio aí hoje, hein? O CD eu já vi, e o DVD? Vai sair em breve, né? Já, o DVD já tá disponível no meu canal no YouTube, né? Mas hoje não deu tempo do material chegar aqui, que tava em Goiânia. Mas já tá pronto, já. O CD e o DVD do Nando Moreno, que ficou paulado o negócio. Nando, você já está com o pé em todo o Brasil. Diga-se, quando você está com o pé, você já tá perto de fazer sucesso em todo o Brasil, né? Com certeza. A gente já abrangeu grande parte do Brasil, né? Vários estados, Mato Grosso, Goiás, Pará, Tocantins, Minas Gerais e outros estados também entrando já. Tá bem legal. Bom, e eu tô percebendo que você tá muito em forma. Obrigado. Tá cuidando muito bem da saúde também, né? Tô cuidando. Aqui eu vivo na academia direto, né? Meu personal tá até aqui, o Milton. Nós tá sempre malhando a semana inteira aí pra dar uma... A idade vai chegando, a gente tem que cuidar mais um pouco, né? Bom, e sempre criando, sempre escrevendo. Suas músicas são músicas que qualquer artista desse país pode gravar, né, Nando? Como é que é essa questão da composição pra você? Cara, com certeza. Eu gosto, né? De compor, é uma coisa que eu faço na minha hora de lazer, né? E vários artistas tão gravando coisa minha. Inclusive o Bruno e Barreto agora fez muito sucesso com o 40 Graus de Amor, que é uma música de minha autoria, graças a Deus, com outros parceiros meus. E o pessoal tá sempre gravando coisa. Aviões, o Forró vai gravar a música agora. Já tá em estúdio, já gravando coisa minha. Então eu tô, graças a Deus, tô muito bem no termo de compositor. E tamo aí, sempre na luta, querendo fazer coisa nova e músicas com o Nando Moreno também fazer sucesso, né? E tá chegando também a grande através das suas composições? Ah, não deixa de render um pouco, né? Direitos autorais hoje é uma renda bastante expressiva. Então, muita gente além de mim tá investindo em composição também. Tem certeza que o Brasil inteiro logo vai te conhecer, viu? Com certeza. Obrigado você pelas palavras aí. Eu espero que o Brasil inteiro logo abraça o Nando Moreno, igual o Mato Grosso, Goiás e outros estados já estão abraçando. Graças ao nosso Senhor Jesus. É sempre um prazer falar com você. Obrigado, o prazer é todo meu. Mandar um abraço pessoal do sábado da gente aí. Vamos curtir o Nando Moreno, hein? Tamo junto, gente. Sucesso. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho